Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui em nosso canal BRTV Notícias. Neste vídeo viemos trazer para vocês um resumo com importantes notícias sobre o mundo dos famosos e das celebridades. Fiquem até o final deste vídeo para que vocês entendam as três notícias que viemos trazer para vocês, mas antes, colabore com o nosso canal, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações, é muito importante. Sem mais enrolação, vamos para a nossa primeira notícia que é envolvendo uma querida apresentadora do nosso Brasil, e é claro que vocês a conhecem. Estamos falando de Sônia Abrão, vocês curtem suas apresentações na televisão pessoal e de 0 a 10, que nota vocês dão para a consagrada apresentadora? Me conte nos comentários, é muito importante e bem-vinda a sua opinião aqui em nosso canal. Pois bem pessoal, a apresentadora Sônia Abrão do programa A Tarde é Sua concedeu uma entrevista a Daniela Albuquerque no Sensacional e acabou desabafando sobre uma situação muito triste em sua vida. No bate-papo, a apresentadora do A Tarde é Sua abriu seu coração e falou pela primeira vez em rede nacional sobre o relacionamento abusivo que sofreu durante 4 anos. Praticamente me destruiu. Eu era muito nova, tinha 20 anos e foi tudo muito difícil. Eu me desestruturei e desmoronei. Tive síndrome do pânico, daquelas de ficar de cama, trancada em casa. Revelou ela, que hoje tem 58 anos de idade. Sônia Abrão conta como acontecia o abuso psicológico pelo então parceiro na época. Tudo que é errado vem de você. Você não é digna de ter o amor daquele ser universal. Você começa a achar que você não é nada, que não merece aquele Deus e isso vai te destruindo. Ainda durante o programa, a comunicadora que acumula passagens em rádios e televisão nos mais de 30 anos de carreira, confessou que foi o convívio com colegas de trabalho que a tirou da situação. Eles eram todos jovens, tão cheios de vidas e tão legais. E a gente fazia tanta coisa naquela redação que me deu vontade de ser daquele jeito. O que me chamou para a vida foi o convívio. Porque eu era tão jovem quanto eles, mas eu não era feliz como eles. Eu não tinha essa energia de vida. E aquilo foi me contaminando no bom sentido. Eu quis viver de novo. E quando quis viver de novo, eu rompi com tudo aquilo. Finalizou ela visivelmente emocionada, pessoal. Vamos para a nossa segunda notícia, que é envolvendo a querida e consagrada atriz Fernanda Montenegro. Vocês curtem suas atuações na televisão? E de 0 a 10, que nota vocês dão para a consagrada atriz? Me conte nos comentários. Sua participação é importante e muito bem-vinda aqui em nosso canal. Pois bem, pessoal. Foi emocionante a volta de Fernanda Montenegro, Nossa Estrela aos Estúdios Globo, após um período isolado por conta da pandemia da Covid-19. Ela e Fernanda Torres se uniram de mãos bem apertadas e em clima de reencontro. A mais nova e imortal da Academia Brasileira de Letras, descreveu a sensação de retornar à casa. Esperávamos um momento como esse para voltarmos aos estúdios. Eu, pelo menos, vivo nesses estúdios há mais de 40 anos. Então voltar aqui é recomeçar a vida. Declarou a consagrada atriz. Fernanda Montenegro e a escritora Fernanda Torres reforçou a importância do tema deste ano, que é o reencontro. Nos damos conta do que significa voltar aos estúdios, tanto do lado de cada câmera, quanto do outro lado. A gente precisa de uma retomada com fé na vida e a volta da cultura das artes neste país. Finalizou a atriz. Por falar na veterana, Fernanda prestou entrevista ao programa Altas Horas e fez grande revelação. Um ícone da teledramaturgia brasileira, ela conversou com Serginho Groisman e abriu o coração sobre a confirmação da honraria. Essa é uma nova honra para mim. Se a ABL está trazendo a gente de palco, ela quer abrir aquelas portas para a calçada, para a rua, para a cidade, para o país, saindo do fechamento. E eu acho que a gente tem que dar conta disso. Espero ter tempo. O maior tempo da minha vida eu já vivi. Estou aqui de sobremesa, relatou a consagrada atriz. Além disso, ela também contou suas raízes na arte. Isso tudo foi me impregnando e alimentando a minha fome de leitura, disse ela, que completou falando sobre um grande momento de sua trajetória aos 92 anos. Durante essa leitura, tive uma grande aceitação do público. Voltei ao camarim e disse, encerrei hoje a minha carreira. Porque aquilo que recebi, não vou ter nunca mais. Meses depois, veio a pandemia e não voltei mais para o palco. Depois das últimas demissões e fim de contrato com os principais atores, ao que tudo indica, a Globo finalizou seu processo de reformulação no elenco de atores e definiu o futuro de alguns rostos conhecidos do público, como Fernanda Montenegro, Tony Ramos e Gloria Pires. E vocês, pessoal? Estão ansiosos para ver Fernanda Montenegro de volta às telinhas? Me conte nos comentários. Sua participação é muito importante. Pessoal, agora vamos para a nossa terceira notícia, que infelizmente é uma notícia muito triste. O meio artístico perdeu muito de seus astros, como atores, cantores, apresentadores, entre outros. Nesta semana, mais uma perda foi anunciada para a tristeza dos fãs de uma querida atriz, que infelizmente perdeu sua vida. A atriz Arlene Jill, estrela da Era de Ouro de Hollywood, faleceu esta semana aos 96 anos de idade. A Arlene era uma estrela da MGM e era considerada uma das atrizes mais célebres do cinema de 1950. Ela faleceu aos 96 anos e era famosa por ter protagonizado a versão de 1959 de Jornada ao Centro da Terra. A atriz se casou um total de seis vezes, entre elas com os colegas de profissão, Lex Becker e Fernando Lamas, seu primeiro e segundo marinho. Porém, foi com Fernando que a atriz teve seu primeiro filho, Lorenzo Lamas. Além de Lorenzo, Arlene também deixa os dois filhos do terceiro e quinto casamento, Cristina e Andres. A atriz também tinha seis netos e dois bisnetos. Lorenzo Lamas foi quem comunicou a notícia para o público através da sua página no Facebook. Arlene começou sua carreira artística como modelo, através dos quais conseguiu seu primeiro papel no teatro, em 1945. A atriz se casou um total de seis vezes, entre elas com os colegas de profissão, Lex Becker e Fernando Lamas, seu primeiro e segundo marinho. Porém, foi com Fernando que a atriz teve seu primeiro filho, Lorenzo Lamas. Além de Lorenzo, Arlene também deixa os dois filhos do terceiro e quinto casamento, Cristina e Andres. A atriz também tinha seis netos e dois bisnetos. Lorenzo Lamas foi quem comunicou a notícia para o público através da sua página no Facebook. Arlene começou sua carreira artística como modelo, através dos quais conseguiu seu primeiro papel no teatro, em 1945. Através desta aparição, a atriz foi contratada para protagonizar uma peça de teatro, onde foi vista por um olheiro de Hollywood. Arlene então participou com um papel pequeno em Life Witch, e em seguida protagonizou o filme Wild Riss Rose, onde se contracenou com Dennis Morgan. Fica aqui os nossos sinceros sentimentos aos amigos, fãs e familiares da querida atriz, e que Deus a tenha. Obrigado. 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 Obrigado.